Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo para o nosso canal. E nesse vídeo eu vou trazer uma coletânea de perguntas que tenho recebido ao longo do programa QAP e QRV, que é um programa que eu faço sobre a faixa do cidadão através do canal Rádio PX Mania. E essas perguntas vão servir para você, que é veterano, e para você que está iniciando também na faixa do cidadão. É isso aí, bora para as perguntas. Qual o canal mais usado no PX? O Macanudo não especificou se era móvel, se quando ele está dirigindo seu caminhão, seu carro, nas estradas, enfim, ou base. Mas eu vou responder como sempre eu faço, vou responder de uma maneira que sirva para todo mundo. Se for nas estradas, canal 5, tá? Canal 5 é o canal mais usado na faixa do cidadão nas estradas. Muitos dizem que deveria ser o canal 19, por ser um canal de emergência e tal, mas aqui no Brasil o que pegou foi o canal 5, gente. Então não vamos inventar moda. Se você estiver nas estradas, precisar falar com alguém, precisar de um socorro, precisar de uma palavra amiga, precisar, enfim, de se comunicar, e tiver um rádio PX no seu carro, é canal 5. Ou então canal 37 também fica, canal 39 também fica uma galerinha aí do PX batendo um papo e tal, mais os areeiros, entendeu? Eles ficam lá no canal 39. Mas o canal 5 é geral, você vai escutar o pessoal de ônibus, tem muita gente que tem rádio PX nos ônibus, esses ônibus de excursões, você vai conversar com o pessoal de carro, que tem rádio PX no carro, você vai conversar com o pessoal do caminhão, enfim, é uma maravilha. Agora, quanto à base, você tem que tentar fazer contato com o pessoal mais próximo aí das cidades e perguntar onde é o QAP que eles fazem, né? Geralmente tem um agrupamento, então eles marcam o QAP, inclusive acabamos de divulgar agora o QAPzinho que vai ter do GTF, então é só você prestar atenção e vai anotando, né? A gente costuma ter uma cadernetinha onde a gente vai anotando, né? Os QAPs e também, a partir do momento que você vai se comunicando, você vai perguntando, como é que é o QAP aí da sua cidade e tal, não sei o quê, aí você vai marcando, amanhã depois você precisa ir para o interior, enfim, para outro estado, você já tem uma relação de onde sintonizar para conversar com os macanudos. Espero ter respondido, se ficou dúvida, escreva, dúvidas, escrevam nos comentários, ao pessoal que está me assistindo pelo Facebook, venham para o YouTube, porque eu só estou conseguindo ter acesso às perguntas que estão sendo feitas no YouTube, tá certo? Mesmo que você não seja inscrito no meu canal, você pode acompanhar pelo YouTube, só não vai poder fazer perguntas, tá certo? Porque o YouTube não permite se você não tiver uma conta, né? Não precisa nem ser inscrito, mas você tem que ter pelo menos uma conta. Utiliza o e-mail do Gmail, ou crie um, que é algo bem simplesinho, e a gente consegue estar se comunicando. Tá certo, pessoal? E aí, pessoal, mandando também um alô todo especial ao nosso amigo Carlos Ubatam, que está lá pela cidade de Ubatam, lá na Bahia, sempre sintonizando o Rádio PX Mania, retransmitindo, mandando um alô especial a todas as retransmissoras desse programa, porque eu sei que tem rádios educativas, tem emissoras de rádios comunitárias, tem o pessoal que retransmite pelo PX, recebo o meu abraço, recebo o meu carinho, e continuem divulgando esse nosso hobby, porque nós temos que fazer com que a faixa do cidadão volte a ser o que era nos anos 90, o que era nos anos 80, muitas estações para a gente conversar. O que está faltando, gente, é fazer o que a gente fazia antes, é divulgar, trazer um amigo, mostrar a estação. Olha, eu posso te comunicar, posso conversar com as pessoas, entendeu? Aqui tem gente legal pra caramba, e a gente nunca está só, entendeu? Tem um tempinho, vem aqui, comunica com um, comunica com o outro. A gente precisa fazer isso, mostrar para as crianças, mostrarem para os adolescentes, divulgar, entendeu? Falando em divulgar, também mandando um alô todo especial ao meu amigo Jardel, da cidade de Poá, ao meu amigo Cavalo Branco, também, que está na sintonia. Cavalo Branco, logo mais tem uma história que eu tenho certeza que você participou dela, e a gente logo mais vai estar colocando aí no ar. Gente, pessoal, se você não é inscrito no canal, faz essa gentileza para o seu amigo, aqui, Kleber Moreno, se inscreva no canal, divulga, porque eu tenho uma meta de chegar a 11 mil, amigos. Estamos com 9 mil. 9 mil, chegando perto dos 9 mil. Deve ser isso mais ou menos aí que eu parei de contar, mas depois eu vou dar uma olhadinha lá. Mas eu sei que falta um pouquinho só, e eu sei que com a ajuda de cada um, se inscrevendo, a gente vai conseguir chegar a 11 mil inscritos aqui. Tá bom? É bastante gente, hein? Agradecido a todos também que estão acompanhando o nosso programa no Chile e na Argentina. A todos os amigos aí que estão retransmitindo também. Tá certo? Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é o alcance de um rádio PX? Gente, o alcance do rádio PX é bem relativo, porque nós dependemos de vários fatores, né? Não é simplesmente você ter o rádio, entendeu? Tem os fatores atmosféricos, tem os fatores geográficos, né? Então, existem N fatores que vão influenciar na questão do alcance. O principal deles é a propagação, tá certo? Que está relacionado a fatores climáticos, a reflexão na ionosfera. Porque é assim, ó, para quem não entende, muitas das vezes as pessoas se fazem a seguinte pergunta. Poxa, mas eu consigo falar de São Paulo lá com o estado do Paraná. Mas eu não consigo falar, por exemplo, no Rio de Janeiro, não consigo falar... Eu estou na grande São Paulo, às vezes não consigo falar com Osasco. Por que que isso acontece? Gente, rádio PX, as ondas de 27 MHz, nós temos a seguinte questão. A reflexão na ionosfera. Vamos imaginar que seja um grande espelho. Bate a nossa onda, vai bater lá, entendeu? Do nosso transmissor, e ela vai ser direcionada a um outro ponto. Não dá para prever exatamente. Porque, como eu disse, existem vários fatores, inclusive climáticos, a questão do sol, explosões que existem no sol. Nossa, se você for ler sobre isso, mas é tanta coisa que influencia. Então, por isso que, às vezes, você consegue falar com outro estado e não consegue falar, às vezes, com uma cidade vizinha, tá? Então, é por causa disso. Então, fica muito difícil você prever o alcance exato de um rádio PX. Em linha reta, mais ou menos, 2km, até um pouco mais, aí você consegue, que é a média que os caminhoneiros conseguem aí falar nas estradas. Mas é muito mais, né? Obviamente, que se ele estiver em cima de uma montanha, vai conseguir falar quilômetros e quilômetros. Então, depende disso. A topografia, então, nossa, nem se fala. Tá? Então, é dessa maneira. Agora, às vezes, eu vejo o pessoal aí prometendo equipamento. Tem até equipamento aí no Mercado Livre, a venda de escrito lá, alcance 100km, 200km. Eu fico imaginando, né? Como é que isso pode? Como é que a pessoa pode garantir? É, eu não sei se eles querem vender o rádio depois que o pessoal devolva, porque não está alcançando isso a todo momento. Tá certo? E se não fosse isso, nas comunicações que precisam, né? As comunicações comerciais, não precisariam nem ter repetidoras, né? Imagina os serviços essenciais, né? Como a polícia militar, bombeiro e tal. Por isso que existem repetidoras. Obviamente que são em outras faixas, mas é porque o negócio não vai funcionar. sempre a mesma coisa. E as outras faixas também, existe um outro, uma outra categoria, e essa questão da ionosfera também modifica muita coisa. Então, é dessa maneira que funciona. Voltando ao nosso PX, é basicamente a questão da reflexão na ionosfera e a questão da topografia, ou seja, o local onde se encontra a sua estação. Tá bom? Espero ter respondido, e vamos para a próxima pergunta. Posso falar o que eu quiser no Rádio PX? Amigão, você não pode falar nem o que você quiser na rua. Quem dirá no Rádio PX, né? Ainda mais hoje em dia, que tudo que a gente fala, dependendo de como é dito, você pode até ter um problema, tá? O Rádio PX é a questão da ética. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre ter o bom senso, tá? De poder estar dizendo coisas boas, que vai sempre agregar às pessoas algo positivo, evitar palavrões, né? Isso aí não precisa nem ser dito, né? Evitar palavrões, tocar músicas na frequência, você não pode falar de religião, política, essas coisas aí. O correto é você manter esse assunto para deixar mais quando você estiver presencial, conversar, do que no rádio. Manter sempre uma conversa sadia, de alto nível. Você pode falar de várias coisas, mas sempre tendo o bom senso. Isso vale para a vida, gente. Isso aí a gente tem que levar para a vida. Conversa, coisas boas, converse coisas que possam ajudar o amigo. O rádio é utilizado muito pelos caminhoneiros quando precisa de uma ajuda. E por outras pessoas que precisam também. Comprei um rádio VHF Motorola. Consigo falar com o PX? Amigo, não, não consegue. Infelizmente não consegue. A Motorola eu acho que ela tem um modelo, mas é raro, viu, que fala nos 27 MHz. Tem sim um modelo. Até procurei esses dias na internet, achei que não tinha nenhum, porque eu particularmente não vi. Mas tem sim. Mas não é o caso desses VHF. O VHF é outra faixa. Então não tem condições, hipótese nenhuma. Tá certo? Então tem uma turma aí que diz que dá para adaptar, fazer não sei o que. Isso é conversa para vender o rádio para você. Isso aí é conversa. Não tem adaptação, não tem milagre que vai fazer esse rádio conversar nos 27 MHz, que vai valer a pena. Não tem condições. Então é mais fácil você se desfazer desse equipamento. Tá certo? E comprar um equipamento correto para a faixa do cidadão. Aí sim você vai ficar 100% aí conversando com os macanudos, trocando uma ideia e fazendo amizades, assim como todos nós aí. Ok? Então vamos passar agora para a nossa segunda pergunta aqui, que é... Deixa eu colocar aqui. Hoje eu estou praticamente sozinho aqui, viu? Estou com o apoio da Daniela Marques, porém, um apoio de forma remota. Ok? Ela não está aqui nos estúdios. Deixa eu até conferir aqui. Está tudo ok as transmissões. Ok? Ok? Então vamos prosseguir aqui. Qual é a melhor antena para a rádio PX em base? Então, amigão, base é assim. Você precisa primeiro entender como você quer falar, entendeu? No sentido de abrangência, de alcance, esse tipo de coisa aí. Se for para você falar local, você quer montar uma base para começar, quer falar local, tal, eu aconselho você pegar uma Prano Terra ou uma 5 oitavo de ondas. Está certo? Agora, se o Macanudo pretende falar mais distante, a gente aconselha uma antena direcional, né? Um cabo bom, um cabo de qualidade, um RGC 213, conectores bons. E aí você vai montar uma estação aí 100% e vai ficar perfeito, perfeito. Está certo? E vale lembrar que quem tiver dúvidas pode mandar através do e-mail radiopxmania.gmail.com Tudo junto, radiopxmania.gmail.com E também não deixe de prestigiar a nossa página lá no Facebook. E aos amigos que estão acompanhando a nossa transmissão simultânea no Facebook, ao final vou mandar um abraço a todos, Porém, só vou responder a quem estiver deixando os comentários no YouTube. Por uma questão até de ficar mais fácil a gente fazer a transmissão e poder se comunicar com todos vocês. Está certo? Então vamos passar a mais uma perguntinha. Ah, essa aqui é de praxe, hein? Toda semana essa pergunta se repete. Rádio PX é proibido? Não, amigão, não é proibido. Você pode comprar um rádio PX normalmente, não há proibição nenhuma. Vende na internet, você compra. Proibido é transmitir com ele sem a devida licença, que é outra coisa totalmente diferente. E hoje em dia, como eu sempre digo aqui nas minhas lives, eu sempre faço questão de estar frisando bem isso, você não precisa nem pagar pela licença. É tão simples, você tem vários vídeos aí no próprio YouTube ensinando, tem blogs ensinando, enfim. Se você dá um Google aí, você vai achar vários passo a passo pra você poder tirar a dispensa de licença no site da Anatel. É bem simples, tá? Agora comprar o rádio PX ou você colocar o rádio somente pra escutar, esse tipo de coisa, aí não tem problema nenhum. Você não pode transmitir com esse transeptor. Tá bom, amigão? Bom, espero ter respondido a pergunta, espero ter correspondido aí. Caso contrário, mande outra dúvida que a gente vai tentar resolver na medida do possível. Se você está gostando do nosso vídeo, ajuda o seu amigo radialista Kleber Moreno aqui, deixa o seu like, compartilha, manda pras redes sociais, envia aos amigos que possa ter interesse nesse vídeo. Beleza? Vamos lá, tem mais perguntas. Rádio PX antigo ainda vale a pena comprar? Macanudo, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona essa questão do rádio PX antigo. Rádio PX antigo depende muito do modelo. Se você for comprar um rádio que nem esse aqui, esse rádio aqui é complicado de conseguir peça. Um rádio digital e tal, né? Então, quer dizer, você pode ter algum problema para poder conseguir os componentes para fazer manutenção. Agora, se você comprar um 148 GTL, um Superstar, um VR95, um VR9000, entendeu? Aí você não vai ter problema nenhum. E são rádios que têm, vamos dizer assim, um circuito bem melhor do que esses rádios atuais. Os rádios atuais têm mais tecnologia, entendeu? Mas perderam muito na recepção, seletividade, perderam também na transmissão. Eu, particularmente, prefiro mil vezes a transmissão de um rádio antigo. Então, vale muito a pena. Mas, para isso, você tem que pegar esse equipamento, levar um técnico da sua confiança, pedir para poder fazer as medições, ver se está tudo certinho a potência, se a parte de modulação está tudo ok, recepção também, como é que está a sensibilidade do rádio. Se tiver tudo certinho, eu, particularmente, prefiro mil vezes um rádio antigo. Eu não fico aqui em cima do muro, não, em fazendo média com empresas aí, que, enfim, estão no mercado e tal, para conseguir patrocínio, nada. Eu falo a real. O rádio antigo, na minha opinião, eu acho que ainda, essa modernidade toda, ainda não superou. Obviamente que tem marcas boas aí, que fizeram uns equipamentos aí, potentes, uns equipamentos com bastante tecnologia, só que, infelizmente, aqui para o Brasil, ainda não chegou não, tá? Tem marcas muito boas aí na Europa, que aí tudo bem, a gente pode até dizer que, que teria coragem de pegar um equipamento desse, colocar na base, investir uma grana boa, só que não é a nossa realidade. Eu jogo muito aqui com a nossa realidade, né? O que vem para a gente, infelizmente, a verdade tem que ser nua e crua, é o refugio. Então são aqueles equipamentos chineses, muitas das vezes equipamentos que nem passam por controle de qualidade, e os macanudos ainda chegam aqui no Brasil, tem uns que pedem uma fortuna nesses rádios, tem gente que defende rádio, eu acho que é porque conserta, né? Tem gente que conserta muito rádio aí, tem gente que vive de manutenção e tal, então defende alguns equipamentos aí, que eu particularmente, na minha opinião, não vale nada, entendeu? Então não vou entrar nesse caso, tem muitos amigos meus aí que morrem de amores aí com certos equipamentos, amigos técnicos e tal, mas que a gente sabe que no fundo, no fundo, são equipamentos que dão lucro, né? Dão resultado, porque não sai da oficina. Você conserta, conserta, mas nunca está feliz com ele. Mas nada contra, né? Cada um, cada um, cada um que compra os seus equipamentos, mas como o amigão fez a pergunta, eu estou respondendo, eu prefiro os rádios antigos, porém bem conservados, tá? Então fica essa dica aí. Leve no técnico da sua confiança, peça para verificar como é que está o equipamento, se estiver tudo ok, bacanudo, é um prato cheio, tá bom? Para quem gosta aí. Então vamos para a nossa segunda pergunta da noite. E vale lembrar que o Rádio PX Mania também está no Instagram, arroba Rádio PX Mania. Só procurar, seguir a gente lá, e vamos mostrar a força que a faixa do cidadão ainda tem no Brasil e no mundo. Beleza? E no Facebook é Rádio PX Mania. Só me seguir por lá. Para usar o Rádio PX, faltou aqui alguma coisa, hein? Mas tudo bem. Preciso saber as gírias e o código Q? Amigão, as gírias é um meio que o pessoal tem de fazer com que a modulação fique um pouco mais engraçada, descontraída, mas não há necessidade. Existem inúmeros vídeos aí na internet, inclusive eu tenho vídeos esclarecendo sobre isso, né? E você pode também conseguir pela internet uma lista infinita aí de listas explicando o que é as gírias, né? Que nem, por exemplo, chá de urubu é um café, entendeu? Cafézinho. Macanudo chegou e te convidou para ir lá tomar um chá de urubu no QTH dele. Então você vai lá tomar um cafezinho na casa dele. Então é mais ou menos por aí, tá bom? Agora quanto ao código Q eu acho obrigatório saber, tá bom? QAP, QRV, QTH, QRU, e aí vai. Também tem uma lista, inclusive aqui no canal tem vídeo explicando sobre essas questões. A gíria não é tão importante você aprender, tá bom? Não é tão importante. Mas se você quiser também, agora os caminhoneiros e tal, eles usam muito isso. Então se você é um caminhoneiro e tal, é bom, né? Está a par. Agora o pessoal de base, assim, aí já é mais complicado. O pessoal não usa tanto. Usa um ou outro aí, mas você não vai se, por causa disso você não vai se complicar não. Agora o código Q, sim, esse eu aconselho você a aprender, tá bom? Então vamos para a nossa terceira pergunta aqui nessa noite. E vale lembrar que o YouTube disponibilizou uma ferramenta para vocês poderem contribuir com os canais. Se estão gostando do meu trabalho, então pode contribuir através da ferramenta Aplaudir. É menos que um cafezinho, eu te garanto, é coisa mínima, mas se todo mundo colaborar, faz a maior diferença para a gente, criadores de conteúdo, poder estar fazendo o vídeo de qualidade, às vezes investindo no equipamento. Então você pode me ajudar através do Aplaudir, contribuindo com qualquer valor, tá bom, Macanudo? Mas se também não quiser contribuir, não tem problema. Enquanto eu aguentar aqui, eu vou fazendo do mesmo jeito e a gente vai fazendo, porque também a gente gosta de estar em comunicação direto com vocês aí, tá bom? Então vamos lá, o que significa rádio AM e SSB? Isso é para o pessoal que está começando, né? Gente, AM e SSB são tipos de modulação, tá? Não se confundir isso aí, é modulação. O rádio pode tanto modular em amplitude modulada, como está modulando em SSB, que são as bandas laterais superiores e inferiores, né? Seria USB, LSB, que você consegue abranger uma distância um pouco maior através das bandas laterais. Mas, obviamente, vale ressaltar que se não tiver propagação, você pode falar com o que você quiser. Você pode virar para a SSB, entendeu? Tanto para USB como LSB, colocar uma, enfim, uma linear aí, fazer o que você quiser. Você não vai conseguir ter a distância que você consegue com a propagação. Se você tiver um rádio AM, tiver propagação, tiver num lugar legal, com uma antena bacana, amigão, você faz um estrago. Se tiver um SSB, é três vezes mais que isso aí, tá bom? Então, são tipos de modulação. Por exemplo, o 19DX22 Plus, esses radinhos são amplitude modulada. O tipo de modulação, AM, tá bom? E o 148 GTL, VR95, Alan 87. Aí você tem o VR9000, 9000 MK2 e assim por diante. Aí você já tem o rádio com a função de SSB disponível, esse tipo de modulação. E também a modulação em FM, tá bom? Em frequência modulada, para você também poder fazer uma modulação com os macanudos que ficam por lá. Eu, particularmente, quase nunca consegui comunicar. A não ser que a gente peça para o pessoal virar para FM. Então, o normal é o pessoal falar em AM ou SSB. Existem radinhos simplesinhos que também já vêm com a função de FM. Tá bom? É possível recuperar um indicativo desativado? Sim, amigo. É possível, sim. Você vai entrar no site da Anatel, faz uma pesquisa e veja se não está sendo utilizado esse indicativo. Ou seja, se a Anatel já não passou para outra pessoa. Caso a Anatel não tenha feito isso, entre em contato com eles imediatamente e diga que você quer recuperar o seu indicativo e eles vão te orientar. Eu, pessoalmente, conheço amigos aí. Tem o meu amigo Clóvis, recuperou dele, né? Mandando um grande alô aí para o meu amigo, um grande abraço para o meu amigo Clóvis. Tá certo? Que está na região do Cambuci, região central ali, próximo a Paulista, próximo a Vergueiro, próximo a Anatel. O Clóvis, o Clóvis disse que da casa dele dá até para ver a Anatel. Beleza, Clóvis? Tudo de bom para você? E ele recuperou, gente. Ele recuperou, sim. Entrou em contato com o pessoal. Como ele estava perto, na realidade, ele foi lá. Foi até caminhando, né? Diga-se de passagem. Então, é possível, sim. Eu tenho recebido várias perguntas como essa. E eu acho que essa daí vai sintetizar todas as demais. Tá certo? Então, vamos passar para a nossa próxima pergunta. Qual rádio você indica para colocar no caminhão com alcance de um raio de uns 200 km de distância? É, amigão. A sua pergunta é um pouco complexa de responder. É, mas eu vou tentar responder, tá? Eu sei até porque isso está acontecendo. Tem muita gente aí nos anúncios, Mercado Livre, enfim, e tantos outros marketplaces aí que colocam alcance de 2000 km, 200 km, 500 km e assim vai. Mas, na realidade, gente, se você for ver, ele não está mentindo. Só que o problema é que não é toda hora, né? Porque depende de propagação. Se tiver propagação, meu amigo, até com rádio simples, um 19DX, eu tenho um vídeo aí. Pode procurar nos vídeos aí do canal. Eu tenho um vídeo do André que ele fala mais de 2000 km com 19DX. Obviamente que ele colocou na estação base ou mesmo que fosse numa móvel, no lugar alto, entendeu? Com propagação você vai falar. Agora, a versão mentirosa aí da conversa que tem gerado tudo isso é que o rádio não vai fazer isso toda hora. E eles colocam lá, às vezes colocam um asterístico, você não lê direito. Embaixo deve estar lá. Dependendo das condições de propagação ou condições climáticas, enfim. Então tem que ficar muito esperto com isso, tá, gente? Não tem rádio para fazer isso direto, sem propagação, tá? Já vista que se existisse, né, a polícia militar, o bombeiro, SAMU e todos os outros aí que usam serviços aí de... de radiotransmissão não precisariam colocar repetidoras, tá certo? Então tem que ficar muito esperto com isso. Muito esperto quando se promete mundos e fundos na hora de vender. Porque, às vezes, você vai reclamar também. Vai lá num PROCON reclamar alguma coisa e você não leu lá aquelas letrinhas pequenas e você não vai ganhar. Entendeu? Às vezes você vai lá reclamar, ah, mas a pessoa me prometeu que ia alcançar 200 caminhões. Mas se tiver propagação, chega. E aí? Se a sua instalação estiver bem feita, chega. E aí? Só que não é toda hora. Ah, mas eu comprei porque eu queria me comunicar com a outra pessoa que está lá. A gente colocou um de cada lado e queria falar que nem telefone. Não dá, gente. Aí o culpado é você que não leu direitinho e não procurou informação. Tá bom? Mas a gente está aqui para ajudar, não só eu, como todos os demais macanudos aí que acompanham o canal. Que eu fico muito contente quando vocês também me ajudam a responder as perguntas, né? Tem muita gente que vai lá nos comentários e coloca uma pergunta séria. Tem uns que aparecem lá para bagunçar, mas isso nem vai, tá? Porque o próprio YouTube já tem um filtro lá que a gente colocou e já dispensa comentários que não tem nada a ver. Então fica somente os comentários que podem ajudar os macanudos. Tá certo? Mandando um alô também todo especial aí para o pessoal de Santa Isabel, os rádio operadores de Santa Isabel que estão na sintonia do nosso programa QAP e QRV. O pessoal de Caraguatatuba também. Na pessoa do Edson, né? QRA Edson lá também, que me mandou aqui pelo e-mail, dizendo que está todo mundo ligadinho lá, que estão distribuindo o programa, enfim. O importante é isso, gente. É fazer caminhar esse trabalho para que várias pessoas estejam vendo e se aproveitando desse conteúdo, né? No bom sentido. Afinal, a gente faz com essa intenção mesmo que vocês se apropriem e façam o melhor uso possível. Tá certo? Então vamos para a próxima pergunta. O farol de LED, gente, isso é demais, hein? O farol de LED causa interferência no rádio PX? Gente, causa. Causa sim, tá? Tem alguns faróis de LED aí que eles estão vendendo aí, que não passaram pelo imetro. Porque o farol, quando ele passa lá pelo imetro, eles recebem um lacrezinho, um selinho. Um selinho lá que passam pelos testes, que não dá interferência em outros equipamentos e tal. Funciona bem, tá? Funciona bem. O pessoal tem comprado, eu tenho visto o funcionamento no rádio. Agora tem uns faróis aí que eu não sei de onde é que vem, tá? De fonte duvidosa, entendeu? De uma importação que a gente não sabe como é feito, isso dá interferência até na torradeira, entendeu? Até no ferro de passar. A interferência que a gente diz é que forma um QRM alto no rádio. Então a pessoa está escutando com um barulho muito forte, um QRM, né? E aí desliga o farol, automaticamente o QRM vai cessando. Então tem que ficar muito esperto onde compra esses faróis, pedir garantia e deixar muito bem claro para as pessoas que estão lhe vendendo que você vai usar um radiocomunicador no caminhão. E que tem que funcionar perfeito quando você estiver usando o seu rádio, tá certo? E não cair na desculpa não. Tem muitos que põem até desculpa no rádio. Ah, seu rádio está mal instalado e tal. Mas aí o Macanudo fala, não, mas antes não tinha isso. E fica a conversa, essa conversa meia ruidosa no meio, ninguém entende nada. E no final o Macanudo, para não arrumar a confusão, acaba deixando quieto e se prejudicando. E muitas das vezes manda até tirar depois, né? Gastou dinheiro e acaba jogando fora. Então deixa isso bem claro, Macanudo. Na hora que você for comprar, tá? Esse tipo de farol e você fala assim, olha, eu vou testar meu rádio aqui. Se esse farol ligar e der interferência, você pode tirar na hora que eu não vou querer porque o rádio é de muita utilidade para mim, tá? Eu não posso ficar sem esse equipamento no meu caminhão, tá certo? Então a resposta é que dá sim, mas não é todos, é os de péssima qualidade. Acende, acende, mas vai causar interferência. Depois que troquei a antena, meu rádio PX Superstar 3900, mesmo com o botão do silenciador ou squelch todo aberto, ele não fia. Terá algum defeito? Amigo, eu vou falar para você onde é que está o defeito, tá bom? Então, se você trocou a antena, possivelmente se entende-se que antes estava tudo normal, aí você deve ter feito uma manutenção ou problema de estacionar, alguma coisa, e você foi lá e trocou a antena. Entendo que tenha trocado o cabo, ou se não trocou, entendeu? Mas eu vou explicar aí o que acontece. Muitas das vezes, ao trocar a antena, as pessoas vão lá e colocam de forma errada aquelas duas arruelas de borracha, de prástico, na realidade, que existe na antena. Se foi a Maria Mole, você não disse se era a antena do carro, né? E também não disse se era a antena da base. Mas eu vou explicar os dois tipos de antena, porque de qualquer forma vai servir para outros amigos aí que estão acompanhando a live e que possivelmente no futuro vão assistir a essas dicas. Na antena Maria Mole no caminhão acontece muito disso, gente. Muito, muito, muito. O pessoal tira antena às vezes para poder polir, fazer uma manutenção, verificar se está tudo certinho, enfim. Porque o pessoal do caminhão é vaidoso, gosta de deixar tudo bonitinho, tudo nos trinques, tudo lustradinho, tudo perfeito. Então tira a antena e na hora de tirar a antena, vai colocar de volta e muitas das vezes coloca invertido aquelas arruelas de plástico. Elas têm uma saliência, então isso tem que estar para baixo e a de baixo a saliência é para cima. Porque o parafuso vai passar por ela e vai evitar que forme um curto. Porque se formar um curto, meu amigo, ali, o QRM vai ficar praticamente zerado do seu rádio. E um conselho, um conselho, está vendo o Mike? Que é o PTT. Não aperte essa chave, amigo. Você pode danificar a saída do seu equipamento. Se estiver realmente em curto aí nessa parte dessa arruela na antena Maria Mole. Outra situação que pode acontecer, pode ser até o teu caso. Montou, passou o cabo, de repente esmagou o cabo em alguma parte aí que passou do caminhão. Vai formar um curto dentro do cabo. Se formar esse curto, possivelmente o QRM vai abaixar mesmo e você não vai conseguir escutar ninguém. Outra situação foi fazer a soldagem do conector. Pegou a malha, descascou, rosqueou no conector. Fez a solda na ponta do conector. Se ficou um fiapo da malha lá que encostou no positivo, deu curto, também a recepção vai cair. O teu rádio vai ficar exatamente dessa maneira. Em todos os casos, não aperte o PTT do Mike. Não faça isso, tá bom? O PTT, às vezes eu falo isso aí e o pessoal não entende. O PTT é essa chave aqui, tá pessoal? O Mike é esse dispositivo. Não aperta. Você pode ter problema. Ou, popularmente, como todo mundo diz, o PTT, pronto, vai, o Mike, do jeito que você entender melhor. Tá bom? Não utilize esse dispositivo. Se possível, até o desplugue antes de você solucionar o problema. Eu vou passar um testezinho simples que você vai fazer aí e você vai detectar se realmente esse defeito está na parte da linha de transmissão. Você vai tirar o conector e vai ficar só a pontinha do conector. Tira o conector do negativo. Deixa eu pegar aqui um radinho para você entender. Aqui, vamos supor que está o conector. Você tira o negativo e deixa só encostar da pontinha dele, aqui internamente. Tá certo? Aí você vai ver que o seu rádio vai chiar. Então, automaticamente, se ele chiar, é porque a parte da antena ou do cabo tem alguma coisa curta ou propriamente dentro do conector. Tá bom? Essa é uma dica, mas não pode utilizar assim. É só para você ver que o seu rádio vai chiar, você ficar mais tranquilo. Poxa, não danificou o meu radinho e tal. Então, por isso que o seu amigo Kleber Moreno aqui do canal Rádio PX Maria está te dando uma dica. Ah, essa dica. A você e a todos aí. Se for na antena base, possivelmente é a solda do conector. Tá? Você trocou o cabo aí e trocou a antena. Então, tem que verificar tudo isso aí. Na antena base também pode acontecer esse tipo de coisa. Só que daí é mais provável que seja o conector na hora de soldar. Quem não fez uma soldagem correta, enfim. Aí, deixou um culto no cabo. É mais fácil detectar isso aí. Tá bom? Quero pedir a todos vocês que estão acompanhando a live, que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para estar acompanhando os nossos trabalhos de fomentar a faixa do cidadão, de incentivar que novas estações sejam montadas e de incentivar que os antigos amigos aí que estejam com vontade de voltar à faixa do cidadão retornem. Retornem, retornem, tá? Tem muita gente agora se comunicando e o pessoal tem assistido aí os nossos vídeos e fala, ó Kleber, eu, nossa, através do seu vídeo fiquei com vontade, fui lá, comprei um radinho, legalizei, tirei a licença, que hoje não é licença, é dispensa de licença, é um nome engraçado, mas você, de qualquer forma, precisa fazer isso para estar legalizado perante os órgãos competentes, no caso a Anatel. E eu fico muito contente quando vocês deixam nos comentários, tá bom? Retornei através do seu trabalho, através das suas dicas, fiquei com vontade e a gente pode em breve, em breve conversar aí pelas ondas do rádio, tá bom? E então vamos passar para a próxima pergunta. Amigão, se deu certo aí depois me manda lá um e-mail, radiopxmania.gmail.com, tá bom? Eu vou ficar muito contente, eu deixo nos comentários aí, de saber que pude colaborar de alguma maneira. Vamos passar para a segunda pergunta. Para ligar um PX com potência aberta no caminhão, preciso ter um cabo de energia mais grosso? Amigo, vou explicar para você e para todo mundo, para todos aí que tem barra móvel, tá bom? Também serve para base. Muitas das vezes o pessoal manda instalar o rádio, vai lá, leva o rádio para fazer uma instalação, aí o instalador inexperiente, acostumado só a instalar multimídia, DVD, aquele outro lá é MP3, enfim, esses equipamentos de som. Ele não tem conhecimento para instalar equipamento de radiocomunicação, fazer essa instalação correta. O que ele faz? Ele quer fazer que nem no som, entendeu? Nem no som hoje em dia não estão mais fazendo isso, mas ele quer economizar uma perna de fio, ele quer economizar 3, 4 metros de cabo, ele vai lá e puxa só o positivo, o fio vermelho e aproveita a lata do teu carro para usar um cabinho curto. Tá errado, tá? Tá errado. Eu vou chegar lá na tua pergunta. Tá errado. Não pode. Em radiocomunicação, em radiofrequência tem que puxar o positivo e o negativo para alimentar esses transeptores e esses equipamentos. Isso é uma norma, isso daí está em qualquer manual, tem que ser dessa maneira. Por quê? Existe toda uma questão técnica e tal quando envolve RF. O negócio não é que nem som, é um outro conceito. Então vai aqui pelo seu amigo, levou para fazer a instalação do caminhão, vai colocar um PX. Primeira coisa que você fala para o instalador, quero o positivo e o negativo direto da bateria. Quero um porta fusível com fusível lá embaixo. Esse dispositivo, o fusível, é um dispositivo que ele foi feito para romper em caso de curto. Tem gente que puxa o positivo e o negativo de lá, mas não põe um porta fusível próximo à bateria. Gente, se houver um curto lá em cima, no equipamento, alguma coisa, por algum motivo, fizer um curto nesse cabo, ele vai esquentar e pode até pegar fogo. Eu já vi caso de ficar vermelho, virar uma resistência mesmo. Então tem que ter para romper esse dispositivo chamado fusível lá embaixo. E o outro fusível original do rádio, obviamente que vem no chicotinho do rádio em cima. Bom? E quanto à pergunta, amigão, puxe com 6 milímetros. Tá bom? Pode ser 4 milímetros? Pode, mas puxa com 6 milímetros. Amanhã você quer colocar outro rádio mais potente, um outro dispositivo, alguma coisa, já está lá, não precisa mexer mais, já está tudo certinho essa parte. E de 4 milímetros para 6 milímetros, é a diferença de reais por metro, você não vai usar tanto metro assim. Tá bom? E quanto à base, muitas das vezes as pessoas compram fonte hoje em dia de 100 amperes. Olha que ostentação. Na minha época, uma fontezinha de 10, 20 amperes, meu, já era o que a gente conseguia comprar, já estava de bom tamanho. Hoje tem macanudo aí, macanuda com fonte de 100 amperes. Que legal, né? Aí pega lá e coloca um fiozinho de 2,5 para alimentar um rádio potente. Aí reclama na internet. Eu já vi comentários na internet. É, comprei a fonte, não presta, eu aperto para falar e começa a piscar as lâmpadas do rádio. Ô gente, é óbvio. Fez uma conexão errada entre o rádio e a fonte de alimentação, porque o cabo é fino, coloca um cabo de 6mm lá e você vai ver se isso vai acontecer. Tá bom? Fica a dica. Aí você consegue fazer com que o seu rádio consiga transmitir toda a potência, consiga realmente ficar com o áudio alto, limpo e cristalino. Fica aí a dica do seu amigo Kleber Moreno, do canal Rádio PX Mania. Não é inscrito? Me ajuda. Se inscreve aí no canal. Me ajuda a compartilhar esse trabalho. Me ajuda a ajudar as pessoas que gostam do Rádio PX, assim como eu. Tá bom? Me ajuda, por favor. Compartilhando o vídeo e quem não é inscrito, se inscrevendo no canal. Então vamos passar para a próxima pergunta. Para escutar a faixa do cidadão, preciso de licença, amigo? Não precisa. Rádio Escuta, eu nunca ouvi falar até hoje que Rádio Escuta precisasse de licença. Não precisa. Agora, se você pegar... Inclusive, você pode até escutar outras faixas aí. Agora, se você pegar o conteúdo, gravar, disponibilizar, aí é outro papo, aí é outra conversa. Agora, só para você escutar, para você mesmo, aí na sua casa, tranquilinho, sem problema nenhum. A gente até aconselha que as pessoas que queiram entrar na faixa do cidadão, no Rádio Amadorismo, escute antes o famoso Corujar. Escute antes para aprender, para ver como é que as pessoas se comunicam, entendeu? Vai anotando as dúvidas. Porque quem é um rádio escuta perfeito, assim que está sempre ali atento, dificilmente vai ser um mau rádio operador, tá bom? Então até tem um pessoal até que brinca, né? Que hoje em dia tem curso aí para você aprender a falar, né? Falar bem, entendeu? Dialogar bem, conversar com o público, mas não tem curso para escutar. Escutador, né? Todo mundo quer falar, mas poucos querem escutar. No rádio tem isso, hein? No rádio sempre teve essa máxima. Vamos escutar primeiro para entender, para depois a gente começar a modular. Tá bom? Então o rádio sempre teve isso aí. Quanto à licença, tranquilo. Agora quando você pegar o gosto, quando você começar a querer falar, aí sim, você vai precisar, tá bom? Para escutar, peço até você, dependendo do equipamento, você pode até tirar esse dispositivo aqui chamado mic, para você não ter nenhum problema de apertar. Porque a partir do momento que você apertar e o transeptor começar a transmitir, aí você está errado. Bom, aí você precisa ter a licença. Para escutar, não, mas para transmitir, precisa ter a licença. Então vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver agora qual é. Essa também chegou por e-mail. O ponteiro do meu rádio, 148 GTL. Ao apertar o mic, em vez de ficar no 9, está caindo. Observação. A recepção está normal. O que será? Amigo, não tem uma boa notícia para você. Você vai ter que levar um técnico para constatar. Mas é certeza, quase certeza. Certeza absoluta só dá para ter mesmo examinando o rádio. A saída do seu rádio danificou. Possivelmente devia estar com estacionária alta e você continuou insistindo a utilizar esse rádio, a transmitir com ele, a modular. Porque tem muitos macronutos que dizem assim, ah, mas está escutando bem, esse negócio de estacionária é conversa. Eu tenho rádio aqui, no meu caminhão, na minha base, eu nunca acertei estacionária na minha vida. E o rádio sempre funcionou. É, talvez você não falou muito no rádio, né? Talvez você dá aquele câmbiozinho lá de 20 segundos, não dá nem tempo. Agora, se são pessoas mesmo que gostam, gostam de falar no rádio, com certeza vai danificar. E se for equipamento novo, desses novos aí que não aguenta nada, esses equipamentos é melindroso, não aguenta nada esses equipamentos de hoje em dia. Se estacionária estiver um pouco alta. Alguns tem até uns dispositivos aí que desarmam, mas não são todos, não. Que desarmam a transmissão, mas não são todos, não. Tá? Não aguenta. Então, possivelmente, amigão, deve ter sido isso que aconteceu aí no seu 148. Você insistiu. Agora, possivelmente, quando você está escutando, o ponteiro está lá em cima, você aperta, ele deve baixar. É isso aí. Problema na saída do equipamento. Mas leve para um técnico de confiança. Existem muitos técnicos por aí. Mas bons mesmo, aqueles caras de confiança, ó. Dá pra contar nos dedos. E se você gostou, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal e não perca as nossas lives e o nosso programa aqui pelo Rádio PX Mania. Tudo que é de bom.